Pense rápido qual material que nós utilizamos para fazer a colocação dos tijolos. Se você disse argamassa de assentamento, te dou os parabéns. Mas afinal, como será feito o cálculo desse material? Devo considerar por área ou por volume? Considero ou não um acréscimo no final? Essas e outras perguntas te respondo aqui. A partir de agora, menos improviso e mais ciencia. Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal. Sou o engenheiro Pedro Rodrigues. E esse vídeo será um vídeo muito importante para você compreender sobre alvenaria. Já fizemos um vídeo aqui dedicado apenas para o cálculo da quantidade de tijolos por metro quadrado. Aqui o foco será apenas no cálculo da argamassa de assentamento. E lá no final do vídeo, faça alguns comentários sobre o traço. A primeira questão é, argamassa calculada em área ou volume? Bom, quando falamos de argamassa, sempre temos que calcular em volume. Sabe o motivo? Temos comprimento, largura e altura. Sempre padronizar as unidades. Se for trabalhar em metro, todas as medidas devem estar em metro. Se for em centímetros, todas as medidas em centímetros, ok? A próxima etapa é que para fazer o cálculo do volume, temos uma fórmula especial, sabia? Ela é bem fácil, moleza de entender. Onde volume de argamassa igual colchetes, 1 menos a quantidade de tijolos por metro quadrado, vezes parêntese, comprimento do tijolo, vezes altura, fecha parêntese, fecha colchetes, vezes largura. Calma, não precisa desesperar que vamos compreender cada pedacinho da nossa fórmula. Vamos começar pelo 1. O que significa, Pedro? Quando fazemos o cálculo, seja da laje, parede, quantidade de outro material, é bem fácil considerar uma unidade de área, ou seja, 1 metro quadrado. Depois fica fácil multiplicar pelo tamanho do projeto. Como você sabe o consumo de 1 metro quadrado, para descobrir uma área de 10, basta multiplicar o resultado que descobrimos quando nós usamos 1 metro quadrado, ok? Presta atenção que aqui a quantidade de tijolos por metro quadrado pode ter uma variação, porque depende da espessura das juntas que usamos. Normalmente, usamos de 1 a 1,5 centímetros. Sabendo isso, vamos ver dois exemplos de quantidade de tijolos. Aqui no canal tem um vídeo com detalhes sobre o cálculo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. O tijolo com as dimensões de 9 por 19 por 29, conjunto de 1 centímetro, gastamos 17 tijolos para preencher 1 metro quadrado. Já o tijolo cerâmico de 9 por 19 por 39, precisamos de aproximadamente 13 tijolos por metro quadrado. Uma vez que você entendeu que é importante saber a quantidade, aqui na fórmula temos no parêntese, comprimento vezes altura. Isso te remete a alguma coisa? Exato, área do tijolo. Por fim, devemos multiplicar pela largura. Acaba que nós temos que tirar do metro quadrado essas áreas dos tijolos, já que ali não temos a presença da argamassa de assentamento. Ou seja, em uma área de 1 metro quadrado, temos que descontar as áreas de todos os tijolos. Que tal fazer um exemplo? Fica muito fácil de compreender. Bora lá? Aqui vamos utilizar o tão popular tijolo 9 por 19 por 29 centímetros, certo? Primeira coisa, vamos trabalhar sempre em metros. Um metro tem 100 centímetros. Basta dividir cada medida por 100, ficando 0,09 por 0,19 por 0,29 metros. Sabemos que para esse tijolo precisamos de 17 tijolos por metro quadrado. Aqui já temos todas as informações necessárias. N igual a 17, C igual a 0,29, H igual a 0,19 e L igual a 0,09 metros. Aplicando na fórmula temos que volume da argamassa igual a abre cochetes 1 menos 17 vezes abre parêntese 0,29 vezes 0,19, fecha parêntese, fecha cochetes vezes 0,09 metros. A forma correta de resolver isso é sempre resolver o que está dentro do parêntese, que no caso é 0,29 vezes 0,19. Isso resulta em uma área de 0,0551 metros quadrados. Antes de subtrair, temos uma multiplicação que seria 17 vezes 0,0551. O resultado é de 0,94. Estamos quase no final, basta pegar 1 e subtrair 0,94. Com isso, temos 0,0633. Basta pegar esse valor de 0,0663 metros quadrados e multiplicar pela largura do nosso tijolo igual a 0,09 metros. Dando o resultado final de 0,006 metros cúbicos por metro quadrado de alvenaria. Pode parecer pouca coisa, mas imagine você construir uma casa com o mesmo tipo de tijolo, cuja a área é de 80 metros quadrados de alvenaria. Basta você pegar esse valor de 0,006 metros cúbicos e multiplicar por 80, que daria um volume de 0,48 metros cúbicos. Esse valor do volume seria de argamassa de assentamento. Porém, como sabemos que vira e mexe, o pedreiro, o servente, acaba deixando cair um pouquinho de argamassa na hora de assentar. Podemos trabalhar com uma margem de acréscimo de 10%. Nesse caso, seria 0,006 vezes 1,10, que no caso seria 100% mais 10%, ok? Esse valor seria de 0,0066 metros cúbicos por metro quadrado de alvenaria. Muito fácil esse cálculo, mas qual seria uma sugestão de traço para esse tipo de argamassa? Bom, vale lembrar que a argamassa é feita de cimento, areia, água e, em alguns casos, cal. O traço que eu vou apresentar é muito utilizado, que é o traço de 1 para 2 para 9, sendo uma parte de cimento para duas partes de cal e para nove partes de areia. Esse traço é para obra convencional. Se você quer um traço econômico, temos o traço de 1 para 0,6 para 7. Esses traços não se aplicam à alvenaria estrutural, mas vale lembrar que temos o método feito na obra e também argamassa industrial. Uma dica de amigo é ficar de olho no rendimento da argamassa industrial na hora que for comprar. E nunca deixar aberto um saco que esteja sendo utilizado, guardado ou parado lá na obra. Isso pode gerar um grande prejuízo, já que a nossa argamassa vai entrar em processo de hidratação. Se você quer um vídeo onde falamos exclusivamente sobre argamassa, deixe um comentário aqui e me fale qual é o tipo de obra que você vai fazer. Se é casa, se é sobrado, se é uma reforma. Deixe aqui nos comentários. Faço convite para você se inscrever no canal, ativar o sininho, seguir lá no Instagram, arroba Estruturas de BIM. E visite nosso site estruturasebim.com. Lá tem planilhas, conteúdos exclusivos. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço.